No batismo, Deus nos deu esse espírito, plantou em nós a semente da santidade. Isso é ser santo, amar o inimigo. Acontece que talvez essa semente não foi muito regada, muito cultivada, muito cuidada e não deu muito fruto. Talvez nós amamos muito o dinheiro, o trabalho, as ciências, mas cuidamos pouco da nossa alma e escutamos pouco a Cristo. Mas é possível reavivar o nosso batismo? É possível que aquela semente que nós recebemos, que tem uma potencialidade extraordinária, que ela possa crescer e dar frutos. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e vós sois os ramos. O batismo nos enxertou em Cristo. O que um ramo tem que fazer para dar uva? Deixar que a seiva do tronco passe por ele e desabroche no tempo certo, nos frutos. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para que esse amor apareça na nossa vida? Permanecer unido a Cristo. Como que eu permaneço unido a Cristo? Eu falei, o batismo é a fonte, mas depois do batismo eu cometo tantos atos de egoísmo, de orgulho, de violência. Como é que eu recupero a graça do batismo? Me confessando, recebendo o perdão dos pecados. Vamos entrar na quaresma, dia 9 de março. Vamos ter aqui um rito penitencial com os padres todos da nossa forania, para que essa graça de Deus, você seja de novo enxertado e viva na graça, não na lei. Irmãos, isso aqui não é lei, isso aqui é graça. É capaz de amar assim o inimigo, de perdoar, de não resistir ao mal. Quem tem a graça, quem recebeu o Espírito, quem foi perdoado, quem foi amado. Então, eu recebo também esse Espírito cada vez que eu comungo o corpo de Cristo, cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu rezo, cada vez que eu ajudo uma pessoa e faço uma esmola significativa, eu dou espaço dentro de mim para que o Espírito Santo habite em mim. Cada vez que eu me reconcilio, que eu brigo com uma pessoa, o julgo e peço, me humilho, peço perdão, o Espírito Santo entra dentro de mim. Cada vez que eu perdoo, tem aquelas pessoas que alguém cometeu uma injustiça boa e vem te pedir perdão. E você fala, não, é Deus que perdoa, não sou eu. Não, é você, está pedindo perdão para você. Você foi o ofendido, deixe de ser tonto e perdoe, perdoai e sereis perdoados. Daqui a pouco nós vamos rezar o Pai Nosso. Vocês já perceberam o que nós rezamos no Pai Nosso? Quando a gente pede, todo dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, se eu não perdoo uma pessoa, trago aquela mágoa e a conservo e a guardo. E quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou dizendo para Deus, não me perdoe, eu fecho as portas da misericórdia para mim, se eu fecho a porta da misericórdia para os outros. Por isso, irmãos, perdoar sempre, 70 vezes 7, sempre vezes sempre. Porque eu preciso sempre do perdão de Deus. Tá bom, irmãos, quantas coisas bonitas poderiam ser faladas aqui? Mas eu penso que o importante é, primeiro, acreditar que esse amor existe, que Cristo te amou e a mim com esse amor. Amor que supera toda a lógica. É um amor sobrenatural. Essa caridade que fala aqui é uma virtude teologal, que vem do céu, vem de Deus, não vem de nós. E, aliás, essa palavra amor, ágape, é uma palavra cristã. Os pagãos, os gregos, conheciam o eros, o amor erótico, o amor carnal, e o philos, o amor de amizade. Mas o ágape, esse amor de doação, esse amor que se sacrifica, que ama até o inimigo, isso é típico dos cristãos da igreja. Então, irmãos, alegremos-nos e invoquemos os santos que nos ajudem e conheçamos a vida desses nossos irmãos. Hoje eu falava na Santa Teresinha, Santa Teresinha do menino Jesus, tinha no convento, ela escreve isso, uma irmã que em tudo tinha o dom de desagradá-la. o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de... Ela tinha uma antipatia, assim, radical, por essa irmã. Sabe o que ela fazia? Nós eliminaríamos. Eu deixaria essa pessoa de lado, eu ficaria bem longe. Todos os recreios, as carmelitas têm um horário de recreio, que elas se reúnem e brincam e se divertem um pouco, porque a vida delas é oração, silêncio, trabalho. Tá bom. Todos os recreios, essa, a Teresinha, ia perto dessa moça e perguntava e falava com ela, aquela que desagradava ela em tudo. E quando a Teresinha ficou doente, morrendo, morreu muito jovem, essa moça a procurou e falou, irmã Tereza, por que que você manifestava tanto carinho, tanta atenção comigo? A Teresinha não falou o que ela pensava. Mas olha só, irmãos, o que que o Espírito Santo faz? Ao invés de eliminar o inimigo, é aquele que eu vou procurar amar com mais. Se o Espírito me ajuda, eu forço a minha natureza, porque nós gostamos muito de ter o nosso grupinho, os nossos amigos, que pensam como a gente, a gente classifica, seleciona e não ama. Porque amar é isso aqui. Tá bom, mas vamos acreditar e desejar que esse amor apareça na nossa vida. E o Senhor só te pede isso. Acredite, queira, porque o amor também é uma questão de vontade. Não é um sentimento. Engana-se quem pensa, porque imagina, para amar, que sentimento que tem por uma pessoa que te faz o mal. Não são bons sentimentos. ou Deus me convence de querer amar aquela pessoa ou é impossível. Tá bom, teria tantos aspectos ricos. Vamos celebrar esse amor que veio até nós e que quer nos santificar e fazer reproduzir em nós essa imagem de Cristo. o que temos no qual é o은ervo. O que há, o que há, a, o que há?" Não, A,